Que lindo, hein? Tá. Isso aqui eu vou jogar aqui, viu? Espera aí. Ué? Ué? Eu? É porque ele tocou o negócio e ainda dá pra estar aqui, velho. Ah, não acredito. Não é possível. No último dia... Ah, não acredito. Será que fui eu? Não sei. Não tô pra segurar a vaca. Ah? Não tô pra segurar a vaca. Não. E não? Tocou não, menino. Nossa. Bago. Tocou. 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 Deixa eu ver se tem lá, tem. O que? O papel. Pega o escovão. Bom dia. Bom dia. Será que fui eu? Você tava botando água no vaso, né? Sim. É, foi o que eu falei, ele foi pegar água pra boa no vaso. Poxa, eu não sei, irmão. Não foi eu mesmo? Acho que foi, irmão. Porque quando toca o sinal da vaca, você tem que subir. Vai aparecer, o que eu acho, tá ligado? E ele tocou duas vezes pra vocês acordarem. E aí quando você desceu, quando tipo assim, já era pra sentar aqui enquanto eles desceram, entendeu? Eles já desceram pra fazer a vaca e você ainda tava lá. Ué, mas... O que também foi assim? Os moleque, os caras desceram, eles não estavam lá ainda. Certeza? Pois é, eu não fui no banheiro aqui. Só entrou e só foi no quarto. É, e no quarto. Eu acho que vocês demoraram pra acordar, velho. Nossa, eu não ouvi nada, mano. É. Eu ainda falei bom dia. Gente, eu não ouvi, porque eu demorei muito a dormir. Muito também. Mas enfim, relaxa. Não sei se foi isso, assim. Espero pra ver. Espero pra ver. É, vamos esperar pra ver. Não, mas é que assim, punição é dada na hora do acontecido, né? É, então deve ter sido agora. Só tem a gente acordado. Exato. Tiago... A CIDADE NO BRASIL